E aí, molecada! Beleza? Esse Wolf é aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui com mais um vídeo de COD Modern Warfare com vocês. É o seguinte, testei a beta aí desde quinta-feira fazendo live com vocês praticamente todos os dias. Só apenas acho que no domingo eu não fiz live. Segunda também acho que eu não vou ter feito. Hoje é segunda-feira que eu não tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Mas assim, cara, testamos a beta. O jogo tá sensacional. Faz anos que eu não via um COD desse jeito. Desde lá, talvez, do final do Black Ops 2 no PS3. Todos os jogos aí, o melhor COD da nova geração, pelo menos pra mim. Pensando por enquanto em temática de arma, jogabilidade, o som do jogo tá fenomenal. Tanto do que o Streaks, tanto ali das armas. Tá muito bom a ambientação do jogo. Tá tudo perfeito, pelo menos por enquanto. Lembrando e levando em conta que estamos ainda em beta do jogo. Todos os dias de beta que eu joguei, pelo menos, não ocorreu nenhum tipo de erro comigo com o servidor, que é o grande ali, é... X da questão dentro dos COD, né? Os COD normalmente vem ali com alguns problemas de conexão quando são lançados ou quando ali são forçados ao servidor um pouco demais, vamos dizer assim. Só que atualmente não tá tantos problemas assim. Eu não comi, pelo menos nesse COD, na beta, não houve nenhum tipo de problema. Lembrando que é uma beta um pouco mais controlada. Algumas pessoas estão jogando, outras não. Lembrando que a beta aberta só funcionou, pelo menos, na primeira semana pra Playstation 4. Então a gente vai ter que ver tudo isso depois que for lançado o jogo completo. Bom, os prós que eu vi dentro do jogo. Armas muito legais, muito interessantes. Você se identifica com as armas, porque são armas do nosso... nossa atualidade, vamos dizer assim. Não são armas inventadas, futuristas e nem nada assim do tipo. Não são armas retrô também, que alguns jogos que lançaram ultimamente também trouxeram armas mais antigas pra dentro do jogo, temáticas mais antigas e também uma coisa que também não me agrada muito. Então, em torno da temática de arma, de como trouxe, tá fenomenal. O jogo tá muito legal, muito bacana, então muito usuais a maioria das armas. Claro que algumas se destacam mais que as outras, mas provavelmente vai ter vários ajustes até o jogo completo ser lançado, mas por enquanto tá tudo tranquilo. Como disse pra vocês, a parte sonora do jogo tá fenomenal, tá muito interessante. claro que tem que fazer algum ajuste também na... você ouvir o passo dos inimigos com o passo dos seus amigos. Também ali fica um pouco confuso às vezes. Como você tá jogando com headset um pouquinho melhor, você acaba ouvindo os passos dos seus amigos muito alto. Mas mesmo assim, tem como você se acostumar com esses sons e conseguir ali também melhorar a gameplay de vocês. Outra coisa bem interessante e modificada recentemente no COD foi a parte de customização das nossas armas. tipo o gunsmith, que a gente modifica as nossas armas da maneira que a gente quer. Vê uma grande quantidade ali de perks, de acessórios para armas que a gente vai colocar. Os perks também. Tem algumas coisas que estão um pouco apelona demais pra falar agora pra vocês, mas é tudo adaptação, provavelmente muitas coisas, igual eu falei pra vocês, é uma beta. Muitas coisas lá na frente vai ser nerfada, algumas outras vão ser bufadas, então tudo ali é questão de ajuste. Mas é tudo bem interessante, tá um jogo bem legal de se jogar. Bom, na parte dos killstreaks, que seria ali as vantagens que a gente ganha com uma certa quantidade de kill que a gente ganha também. Como a gente acabou vendo, vários killstreaks liberados na beta, pelo menos, são interessantes, são usuais e são bem efetivos dentro do jogo. Não tem nenhum, por exemplo, tinha alguns killstreaks antigos dos CODs no MMW, por exemplo, que eram meio ruins demais, vamos dizer assim. Era muito fraco e outros muito fortes. Os killstreaks são fortes e estão ali, na medida do possível, estão bons, só que os mapas também, alguns mapas não favorecem alguns killstreaks, porque tem muitos prédios, muitos ambientes que a gente pode ficar ali escondido e acaba passando o tempo do killstreak de 11 kills, por exemplo, o Shop Gunner ou outro do tipo, que você acaba não acertando os inimigos. Mas até então, quando você tem um alvo ali na sua frente, eles são bem efetivos. Bom, falamos das coisas legais dentro do jogo e vamos falar algumas coisas que não foram tão legais ou que a comunidade não gostou e que eu vou falar sobre o assunto e que talvez também não concordem 100% com a comunidade, com alguns comentários, tanto no Reddit, tanto em algumas comunidades aí do Facebook, enfim, que acabaram falando. Bom, primeiro falando sobre os mapas. Os mapas eu achei que eles são muito pequenos. Esses mapas disponíveis que a gente teve da beta, mesmo o mapa grande que a gente tinha na que pode jogar com mais players, ele é muito grande, só que a área é muito aberta nessa parte que ele é maior, que não acontece 100% do confronto, frente ali, onde que é a linha de tiro dentro do mapa, né? Um time nasce do lado, outro do outro, e quando se encontram, normalmente fica no miolo ali, encontrado dentro do mapa. As partes externas do mapa, pouco as pessoas vão pra lá. E quando você tenta ir pra lá ou cruzar essas áreas, você acaba morrendo porque tem muito flanco, tem muito head glitch, spot glitch, enfim, que o pessoal fica um pouco mais no cover pra conseguir de longe matar você. Então, são áreas que pouco são visitadas pelos players nos modos disponíveis que tava dentro da beta pra gente jogar. Eu vi algumas reclamações que os design, a maneira que os mapas são, não são tão legais. Enfim, eu discordo um pouco com isso, no sentido de que nós vamos jogar em alguns mapas melhor do que em outros. A gente vai acostumar um pouco mais com alguns mapas do que em outros. Eu dificilmente acho que alguém vai reclamar do mapa que ele vai bem, por exemplo. O mapa que eu fui sempre mal em maioria das partidas, eu só consegui ir bem quando eu dei aquela puta daquela camperada, que a gente vai chegar nesse assunto daqui a pouco, foi aquele mapa da caverna. Enfim, eu não decoro muito o nome dos mapas, tá gente? Nem de Spurks, nem nada, mas enfim. Aquele mapa que tinha caverna, normalmente o pessoal ali camperava um pouco mais do que o normal e eu já não enxergava ninguém dentro daquela caverna e só morria, morria, morria. Tentei camperar um pouco mais, ficava positivo, mas sofrendo. Então, o mapa que eu realmente não gostei, mas porque eu não fui bem nele. Dificilmente, se eu fosse bem nele, eu ia acabar reclamando do mapa. Mas enfim, os mapas estão legais, o design dos mapas estão legais. Infelizmente, o jogo está propiciando que os jogadores sejam mais campers ainda dentro do COD. Os mapas antigamente eram um pouco mais abertos, tinha pouca caixa para a gente se esconder atrás, poucos spots ou head glitz que a gente chama, que pode ficar um pouco atrás do cover ali, esperar o oponente vir e atirar no oponente para poder avançar, ou bom, um lugar de vantagem. Dentro desse COD novo, entre outros que já foram lançados ultimamente, tem muitos desses spots. Então, normalmente, a empresa fortalece com que os jogadores camperem mais do que o normal. Eu sou um jogador meio que mediano, vamos dizer assim. Nem que eu avanço tanto ruchando, que eu acho um jogo mais bonito, bem ruchado, bem avançado, bem rápido, mas eu não tenho essa skill toda. Então, eu sou um jogador mediano. Eu nem campero 100%, igual colocar uma mina de um lado e ficar mirando do outro. É claro que, de repente, você perde o skill strike e a gente acaba fazendo isso também. Mas, normalmente, eu tento avançar dentro do mapa, aos poucos, e não fico numa área específica plantada ali. Mas, esses jogos novos, e esse COD não fica de fora, tem muito, mas muito camper e isso irrita demais às vezes. As partidas ficam maçantes, ficam longas, acabam terminando às vezes até por tempo, porque os dois times empacam, um fica num canto do mapa e fica no outro. Tipo, parece aqueles cachorros brigando um do lado do portão e o outro do outro. Ninguém reage, ninguém faz nada. E o jogo fica muito chato às vezes. Tem partidas, tem lobbies que a gente pega que estava muito maçante devido à quantidade de camper que tinha dentro do jogo. Mas, eu acho que com isso vai melhorando com o tempo, porque, querendo ou não, a gente se familiariza um pouco mais com os mapas, com os perks, fica mais seguro para poder avançar dentro do jogo. O cara que joga camperando, camperando mesmo, ele não vai mudar a jogabilidade dele. Ele joga desse jeito, então ele vai continuar camperando, porque esse é o estilo de jogo dele. Agora, os jogadores que estão um pouco mais receosos de avançar dentro do jogo, que vai se soltando aos poucos, vão aparecendo com o tempo e eu acho que isso vai sanando um pouco esse problema dos campers. Eu acho que é uma coisa natural que vai saindo do jogo aos poucos. Bom, como eu falei para vocês, os mapas são bem pequenos. Os mapas, a linha de tiro, o confronto geral que acontece dentro do jogo é muito rápido. E o respaldo está bem confuso ainda. A Infinity Ward também tem esses problemas, faz tempo em vários codes antigos, mas o que acontece é que, tipo assim, às vezes você já nasce, você toma respaldo trap muito fácil, porque você nasce já tomando tiro, já nasce na linha de tiro do inimigo, quando você corre para tentar se esquivar, já está aparecendo outro inimigo, patear em você já ralfado, quando você acabou de aparecer. Então, acaba complicando um pouco. Os mapas, eles poderiam ser um pouco maiores. essa longevidade dos respalds ser maiores. Nascer mais longe dos inimigos para dar tempo de você correr com o seu personagem e tentar se movimentar mais antes de chegar até o confronto. O respaldo está tão próximo do confronto que às vezes a gente nasce colado com ele e acaba não tendo muito tempo de reação. Então, acho que isso vai ser mudado também com o respaldo, enfim, o respaldo nunca está bom do COD, eles vão tentando arrumar aos poucos também, mas ainda está muito ruim. Bom, uma coisa que eu acabei jogando todos os dias, eu não posso negar, eu joguei de Claymore, eu joguei com a Beyoncé que eu chamo, que é a Beyoncé Bat lá, aquela minazinha que você, Beyoncé Beat lá, sei lá, enfim, que você coloca no chão e é muito excessivo dentro do jogo. E o raio de explosão das granadas, essas Claymore, está muito grande também, então eu acho que provavelmente vai ser nerfado mais para frente isso também, porque está muito apelão. Qualquer esquina que você entrar, é pouco visível também as Claymore, você não consegue visualizar direito quando você já entra ali ruxando ou avançando dentro de uma casa ou algo do tipo, então você já acaba sendo ali pego de surpresa e você acaba morrendo para a Claymore facilmente e eu usei também Claymore todos esses dias, enfim, e vou continuar usando, provavelmente, mas é também um equipamento que merece ali uma atenção maior para o jogo também não ficar amassante. Outro assunto também que a gente vai entrar agora é sobre o novo cover, que é aquela parte de você ficar inclinado nas paredes, pegar ali um spotzinho melhor para você conseguir avançar pouco a pouco dentro do jogo. Ele está totalmente bugado. Quando aconteceu comigo que eu joguei na beta, pelo menos, às vezes você inclinava, você estava trocando tiro com o cara, você entrava no cover para você recuperar um pouco da vida e entrava inclinado para você continuar atirando nesse mesmo inimigo e você conseguir matar ele. Quando você morria, você via na Q-Kan dele que ele te matou e você não estava com o corpo protegido. O seu boneco estava completamente exposto e não estava ali pegando o cover e atirando de lado. A sua câmera estava de lado, mas para o inimigo, o seu corpo estava completamente exposto para ele atirar. Então, assim, é um bug do jogo ainda que estamos em beta e provavelmente vai ser arrumado, pelo menos deve ser arrumado até o lançoamento do jogo. Para finalizar aqui com vocês, o radar. O pessoal reclamou bastante da comunidade, reclamando, não tinha minimapa, depois no final de semana colocaram minimapa no jogo. Enfim, gente, a minha opinião é que melhor sem o minimapa. Por quê? Calmem, os veteranos aí de COD não me xinguem, mas para vocês entenderem meu ponto de vista. Os veteranos de COD, a gente está acostumado a jogar COD, a maioria dos CODs, teve até um pouco de mudança no Black Ops 4, no minimapa ali como a gente jogava, mas todos os CODs tinham minimapa, quando atira aparece no minimapa e tudo mais. E a Infinity War a gente tentou mudar a Activision lá também, junto, tentou mudar a maneira que a gente joga. E eu quero que vocês entendam o meu ponto de vista, o porquê que isso seria interessante. Quando a gente acaba usando o Eevee, acaba aparecendo um minimapa para a gente normalmente. E eles colocaram uma bússola lá em cima, quando alguém atira a gente sabe que os tiros estão vindo do norte, nordeste, sul, noroeste, enfim, está vindo uma bússola ali para a gente usar para ver de onde estão vindo os tiros. Então a gente pode avançar até ali e não necessariamente os inimigos aparecem no minimapa, só se você estiver com o Eevee ativo ele vai aparecer no minimapa. Quando ele não estiver vai aparecer somente a bússola. O que seria interessante de tudo isso? Nós veteranos, eu posso me incluir nisso também, estamos acostumados a jogar o jogo do mesmo jeito. Então 100% a gente jogou desse jeito com minimapa ativo do COD já é uma coisa tradicional do jogo. Querendo ou não, tem que modificar alguma coisa para estimular, mudar a nossa maneira de jogar, nossa interpretação do jogo. Isso é interessante para nós também. E querendo ou não, isso é uma modificação para que os novos jogadores que estão chegando no COD novo, eles não se sintam assim e estão acuados. Porque você imagina você cair num time contra um time que é somente de veterano, que estão acostumados com o minimapa, acostumados com a maneira que o jogo é, e chegar um novato sem entender nada, entendendo que o minimapa ele te ajuda, entendendo que o minimapa ali mostra seus amigos, que mostra seus inimigos quando eles atiram, que mostra a movimentação ali de jogo como está acontecendo, que tem como você visualizar o respaldo do inimigo, como ele está funcionando e tudo mais. Então isso faz com que para o jogador novo seja completamente difícil de jogar, porque os veteranos já tem uma noção completamente de como funciona. E tirando os veteranos da zona de conforto, todo mundo ao mesmo tempo estão se adaptando ao jogo e a maneira que o jogo está acontecendo agora. Entende? Então tipo assim, ao meu ver, a bússola e o minimapa somente com o EV não foi uma coisa negativa do jogo, para mim foi uma modificação que não afetou tanto o jogo assim, caso o outro time esteja mais forte ou no EV mais vezes, é uma desvantagem para o outro time que não está pegando ali os Chris Peek de suporte para ajudar no EV ou algo do tipo. Mas eu achei uma coisa interessante, a modificação para tirar os jogadores mais antigos, os jogadores veteranos dentro da zona de conforto e colocando todo mundo ali num ambiente um pouco diferente, que não modificou tanta coisa assim, que é fácil de se adaptar e que vocês vão conseguir jogar do mesmo jeito. Vai, eu acho que, normalizar as coisas do mesmo jeito. Mas enfim, isso aqui é o meu ponto de vista, é claro que vocês podem discordar 100% do que eu estou falando, mas eu acho que essa modificação não foi tão ruim para o jogo como a comunidade estava questionando tanto. Enfim, isso aqui foi minha análise do que aconteceu na beta esses dias, a primeira semana da beta disponível infelizmente somente para a Playstation 4, a próxima semana tem para Xbox e PC também, vai ter ali para todo mundo jogar também no sábado e domingo e segunda-feira, se eu não me engano, e o que fez a pre-order, o que recebeu uma key antecipada, vai poder jogar nos dias anteriores. Enfim, essa aqui foi minha avaliação, espero que vocês tenham gostado, coloque aí nos comentários o que vocês acharam que poderia ser modificado, coloque aí com todo o respeito e a educação do mundo para a gente entender e tentar mandar um feedback para a Activision do que poderia ser mudado, do que não poderia. Enfim, agradecer muito aqui também a Activision por ter me mandado aqui para mim poder testar essa beta, que mano, eu sou amante de COD, vocês sabem que o multiplayer, PVP que eu gosto assim, online, é o COD, eu gosto muito da maneira que ele funciona, o Time to Kill, está muito interessante o jogo, sobre valores, me questionaram também na live sobre os valores, esse COD, não vai ter parte de temporada, aquela coisa toda, loot box, se não me engano, acho que também não vai ter, enfim, vai ter tudo ser adicionado gratuitamente dentro do jogo, então talvez o jogo deluxe, que você pegue umas coisas a mais dentro do jogo, cosmético, provavelmente, são só coisas cosméticas, para quem joga um multiplayer e quer jogar um modo campanha tradicional do COD, vai conseguir ter acesso do mesmo jeito, então é um jogo lançamento base, um jogo AA, um jogo de classe boa, que você vai poder jogar, lembrando que é um jogo focado em multiplayer, tem um modo campanha, vai ter também, bem interessante, graficamente está muito bonito o jogo, e eu acho que vai valer a pena, para quem é fã da franquia, ou está querendo um jogo de PVP somente, pode jogar com os amigos, jogar sozinho, jogar ali o PVP todo, é um jogo recomendado também, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, valeu, falou, e fui!